Muito bem, aqui estamos de novo, continuando com Battlefield V Continuando da onde a gente parou Bom, acho que não é por ali, né? Patermia, você está ficando com frio, encontre uma fonte de calor Aqui? Ali Vai falar aqui, tipo, no meio do lado? Olha, o cara não tinha uma arminha não? Ah, é nada, facãozinho? Ah, eu queria pegar o facãozinho também Aqui eu vou ter só duas balas Fazer o que, né? Vamos lá, vamos lá Não tem uma barra de aquecer, então, tipo, não sei se é Exatamente uma questão de tempo Não sei como é que eu vou notar que ela pode morrer De frio, né? Mas enfim, vamos lá O jogo deve me avisar Ouço barulhos A neve é meio difícil de vocês me ver, não? Deveria ser B feelita Fiu bem Fiu bem Luz Luz Até aí Luz Luz Fiu bem É, ela tá quase indo pra pau. Ela morreu de frio. Eu pensei em ir pra cima e foda-se, só pra chegar num ponto quente, saca? Que isso? Ah, o cara tá... ainda continuou me matando, saca? Muito bem. O que ele tem? O que ele tem? Beleza. Estamos vivos já, alguma coisa. Oh, dá pra me esquentar aqui. Isso daqui tá com silenciador? Ah, não é a mesma, ó. A mesma da outra? Que a gente tava no vídeo passado, não sei. Mas enfim, pegamos aqui... Ouço conversas e mais nada. Acho que eu deveria ter ficado com aquela outra, mano. Não sei se essa daqui é com silenciador ou não. Não sei o que que é isso. Pegar no lugar dessa. O que é isso? Ouviu. 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 Aqui vai lá. Ah. Deixa o outro lado atrás. Vou deixar... Beleza. Vai, 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 vai. Muito bom, muito bom, gostei. É isso. Vamos para... Lugar que é fácil de se perder. Acho que vai ser para lá. Talvez para esse lado. Está carregando. É, está carregando. Ninguém por perto. Tem um grupo lá. Tem bastante gente. Acho que tinha ouvido alguém. Vamos lá. Tem acho que três aqui embaixo, né? Três. Tchau. 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 Meu Deus. Falta aqui. Aí. Nossa. Friozinho, hein? Caramba. Tchau. 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 Nossa Senhora. Assassin. Tchau. Tchau. Imagina o frio que não deve estar, né? Tchau. 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 Cadê o lugarzinho quente? Ali tem os lobos que estão querendo comer nossos foregues. Vamos minha filha, vamos, está quase chegando. Não durma. Acorda. Não sou eu. Está controlando, diga não. Solveig, open up! Solveig, solveig. Solveig, solveig. Solveig, solveig. Solveig, solveig. Solveig, solveig. Tchau, tchau. 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 Posso mudar a hora que eu quiser aqui, bem legal. Beleza, a arma secundária já tá aqui. Tchau. 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 Nada ouço, nada vejo Tem dois ali Beleza, vou entrar aqui primeiro Beleza, vou entrar aqui Dinoite Tem mais um lá que não dá pra pegar aqui Eu não tenho mais munição Dinoite Dinoite Tem mais um O que é isso? O cara não está morrendo! Saiu! Eita! Nossa! Isso aí, eu achei que ele ia jogar ali dentro, tá ligado? Por cima, aí eu saí. Tô meio noco porque eu saí. Já deu como destruído, então acho que limpou o bagulho sem eu precisar limpar de fato. Deu como encerrada a área. Tá, então eu posso dar uma olhada por aqui. Acho que porque eu já tinha destruído, né? Então não tem mais o que fazer, vamos dizer assim. Opa! Opa! É que não dá para subir também muito com isso daqui. Tá, não tem ninguém. A torre está ali. Parou com a porra! Eu queria, mas não vou com isso. Eu tinha visto a torre, mas não lembro mais de onde que está. Já está ouvindo alguns deles. Temos ali. Aqui. Opa! Ah! Vamos lá. Ah, letra! Vamos lá. Que nada más! a galera comemorando, tem um cara ali o cara vai ali Associação! Então... Eu acho que ninguém está aqui fora, né? Deu. 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 E agora? O que é isso? Vertei esse lugar! Ah! Droga! Vê-la! 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 Ah! Cadê a caixinha para desligar isso aqui? Eu acho que nem tinha dado tempo do cara... ... para chamar ajuda mesmo Ah, é aqui? É aqui, eu vou ligar alto Beleza, o próximo objetivo é a 650 metros Tratamentos Eita Se tivesse ficado de boa, mas não É aqui 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 com a magrada ele mesmo Não está vendo ninguém aqui Mas não por enquanto Também não Ah ok Sim, sim, agora tem bastante gente Não é um bom lugar para ficar Talvez fosse uma boa ideia trazido Trazido ou trago, não sei Ou a pistola silenciadora de lá E aí 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 E aí, meu irmão! O que é o que é o que é? 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 O caminhão caindo é muito da hora. Tem um caminhão chegando. Tem um caminhão chegando. Tem um caminhão chegando. Não tem. Ah, não tem. Já foi considerado destruído. Vamos lá. Beleza. Vamos ver ali. Deixa eu ver que arma que tem aqui. Eita. Tá bom. Vamos lá. Tem que rolar. Vamos lá. Nossa. Vivação. Vamos lá. Zap goals. Olhe para�. Próximamente. itudinar. Obvi secretário. Vamos lá. Pôs aqui. Vamos lá. Tem mais? Caraca! Tinha mais um! Quando vem esses caras aí é fora! Ah, renasceu do lado de fora! Chegaram a galera ali, mas eu não vou estar ali! Procure o ponto de encontro da ocupação Nossa, 900 e poucos metros! O que que tem lá? Nossa, bem longe! O ponto de encontro, né animal? O que que tem lá? Vamos lá então, né? A gente passando... Será que o rio está todo congelado? Que legal aí! Ficou rápido! Marco congelado! Deixa eu ver se já começa a anotar, já! Começa a anotar! Beleza! Beleza! Tem outro ali! Tem mais ninguém pra lá! Tchau, tchau! A CIDADE NOVA Não consigo ver nada A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eita! Eita! Deixa uma outra ali. O que eles estão fazendo? Vou dar aquela outra arma. É isso, bora! Eita! Nossa porra! A CIDADE NO BRASIL 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 E FALOU ALI QUE TIPO VÁRIAS FAMÍLIAS SE SACRIFICARIAM NESSAS 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 EMPREITADAS DE CONSEGUIR ALGUM TIPO DE VITÓRIA PARA O LADO DELES PENSANDO PRINCIPALMENTE NO SOBREVIVER DA FAMÍLIA CARA MUITO LEGAL ENTÃO ESSE FOI O EPISÓDIO NORLIS ESPERO QUE VOCÊS TENHAM GOSTADO FOI BEM NA HORA O PRIMEIRO EPISÓDIO TAMBÉM FOI MUITO LEGAL ESSE ACHO QUE FOI ATÉ MELHOR E VAMOS VER O QUE NOS ESPERA NO EPISÓDIO 3 MUITO ABRIADO A TODOS VALEOS FALOUS ATÉ O PRÓXIMO VÍDEO FUI